O que dizer de Tales of Iron? Um jogo no melhor estilo Souls-like 2D. Um mundo onde os ratos enfrentam seu pior inimigo. Os sapos. Simplesmente incrível né galera? Eu recebi esse jogo gratuitamente e agradeço ao pessoal da Oddbug Studio e da United Label por ter me fornecido a chave do game. A história começa com as tribos batalhando e inicialmente a vitória dos ratos liderado pelo Rei Ratos. O jovem Red, que é o herdeiro do trono e o nosso protagonista, durante a sua celebração ele vê o fim brutal do seu monarca, enfrentando então o Verruga Verde, líder dos sapos. Ao acordar ele vê a situação do reino e tem como objetivo reunir novamente seus familiares e ir para a derradeira batalha. Com esse começo tenso e empolgante, Tales of Iron te guia por um tutorial e é aí que você vê a real essência do game, combates frenéticos e exploração muito satisfatória. Isso nos faz de imediato lembrar da série Souls. Todas as mecânicas, inclusive a cura, não há como negar que se parece muito, mas muito com Dark Souls. O arsenal é bem vasto, ele vai de armas de uma só mão, a armas de duas mãos e também de longo alcance. Isso nos traz uma variedade enorme aí na hora que estamos combatendo nossos inimigos e ajuda bastante, podem acreditar, em todas as batalhas contra os chefes. As vestimentas e armaduras de Red tem um visual bem interessante e característico, de acordo com as espécies que a gente enfrenta no jogo, essas armaduras aí são meio que caracterizadas com algumas delas. Cada uma, além de ter um visual único, tem propriedades especiais, então elas devem ser meio que misturadas com capacetes e escudos que vão aumentar os nossos atributos, defesa, ataque, com as armas. Isso, galera, é um elemento bem clássico, né? Desse estilo de jogo, um RPG de aventura. Além de tudo mais, é possível conseguir armas e equipamentos na forma de pergaminhos que tem lá instruções para o nosso irmão Ferreiro as fabricar. É muito legal isso, galera. Fora, né? O sistema também de upgrade de vida, onde o nosso outro irmão cozinheiro vai nos dar aí esse upgrade. É muito interessante todo esse sistema que eles criaram aí em volta do jogo. Bom, vamos falar agora do combate, que, sem dúvida, né, pessoal, é o ponto mais forte do jogo e é onde ele mais se remete ao nosso querido jogo da série Souls. Tales of Iron tem um dos melhores combates que eu já vi em jogos 2D. Estou falando com vocês de coração, com sinceridade. É impressionante a forma como eles conseguiram deixar tudo fluido e dinâmico. Cada esquiva e cada contra-ataque que a gente acerta, a gente comemora. Não tem jeito. Quem jogar vai ter essa experiência também. E o mais legal de tudo isso é que vários dos inimigos têm ataques diferentes e até mesmo únicos, principalmente os bosses, né? Até mesmo os mais simples. Eles também têm essa variedade. O que nos leva a agir com cautela e não chegar para partir para cima do inimigo, e sim tentar conhecer os movimentos deles antes de executar um determinado ataque. E, falando de os ataques, é bem legal também que cada símbolo que o jogo apresenta em cima do inimigo é uma ação que ele vai dar. Por exemplo, um símbolo amarelo significa que você pode contra-atacar. Isso é bem legal também, então leva você a prestar atenção não só em o que você está fazendo, mas também em o que os inimigos vão fazer. E os bosses do jogo são um caso à parte. Praticamente existe um aí, vou dizer, a cada hora jogada, mas pode ter momentos que você vai encontrar ainda mais em uma sequência ali que você vai fazer no game. Isso é bem interessante. Eu achei incrível essa sacada que eles deram ali de colocar bosses e bosses incríveis nesse jogo. A gente tem que encontrar, né? Vencê-los. Isso tudo nos ajuda a entender melhor a história do jogo e nos deixa ainda mais empolgados. Eu não vou dar spoiler aqui, mas preparem-se para o final do jogo. Preparem-se bem. Só é isso que eu falo com vocês. A variedade de inimigos também é interessante. Eu acho que pelo tamanho das áreas do game, eu acredito que cumpra sim o seu papel e ficou bem legal. Eu acho que cada área tem sua peculiaridade e os inimigos também são bem peculiares, né? De cada momento ali que você está no game. A exploração, eu vou também pôr como um ponto muito característico. Mesmo ela não tendo tanto desafio, né? Desafios de plataforma, puzzles, coisas desse tipo. Eu acho que ela é muito satisfatória. A gente explora tudo no jogo mesmo sem perceber. Uma vez que o jogo nos guia ali a vários momentos e objetivos que são espalhados por todo o mapa da nossa cidade, das vilas e demais localidades que vamos frequentar. A única coisa que eu achei um pouquinho repetitiva, e talvez eu cite como um ponto fraco do jogo, foram as missões secundárias. Praticamente 90% das vezes, as missões secundárias eram livrar determinada área de um ataque de inimigo. Então, isso fica um pouquinho repetitivo quando você faz por várias e várias vezes. Não são tantas também assim, né? São dezenas de missões. Porém, repetir esse processo é bem chato, confesso pra vocês. Então, a gente sente que faz mais por obrigação, né? Porque a gente tem que fazer as missões pra ganharmos moedas e alguns minérios também que vão ser úteis pra comprar alguns itens, pra progredir até na história. Mas, em todo caso, não deixam de ser interessantes. E tem uma, em particular, que é muito, muito boa. E vai lembrar, pelo menos um pouquinho ali, o Coliseu dos Tolos em Hollow Knight. E falando da duração do jogo, galera, é o seguinte. Pra mim, foi muito satisfatório. Eu terminei 100% do game, fiz tudo, né? Que tinha que fazer todas as conquistas, em aproximadamente 13 horas. Pode parecer pouco, né? Pra alguns, mas eu tenho certeza e falo com vocês que vale cada minuto jogado. Os cenários, as animações, são feitas com um capricho tremendo. E as batalhas contra os bosses, então. Então, elas são todas memoráveis, galera. São incríveis. Vocês vão lembrar, desde a primeira, até a última batalha. E vão realmente se encantar. Ah, até uma clara referência ao Thor em uma das batalhas. Pois é, galera. Simplesmente demais, né? Talvez esse foi o único spoiler que eu dei do jogo. Mas, é incrível, eu tinha que citar aqui pra vocês. Tales of Iron, eu me atrevo a dizer, é o melhor indie de 2021. Na minha opinião. O jogo, ele veio pra trazer uma vibe muito boa. E, pelo menos pra mim, salvou aí o ano de 2021. Eu fiquei muito feliz com o Greek também. Mas o Greek não entregou uma experiência tão boa no combate. Coisa que Tales of Iron faz com maestria. Eu recomendo a todos que puderem. Joguem essa obra de arte. E eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. O jogo lança hoje. E eu espero que faça muito, mas muito sucesso. Porque eu quero muito ver uma continuação. Eu espero continuar seguindo a história do nosso querido Jovem Red. Em mais uma jornada. Talvez agora, né? Mostrando seu reino restabelecido. E enfrentando uma nova ameaça. Bom, pessoal. Então, basicamente, esse aí foi o vídeo. Uma review, né? Digamos assim, breve, simples. Do game. Contando pra vocês os pontos fortes. As ideias do jogo. Então, eu espero que tenham gostado. Quem puder, como eu falei, né? Jogue. Vale muito, muito a pena. Vocês vão gostar demais. Garanto pra vocês. Principalmente, pra quem é fã da série Souls. Então, um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.